Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é de comprinhas, é o meu primeiro vídeo de comprinhas aqui pra vocês, eu amo ver vídeo de comprinhas e eu acho que vocês também gostam, né? Quem não gosta, né gente? Eu comprei várias coisas nesse mês e no mês de agosto, então eu juntei tudo e trouxe aqui pra vocês. Gente, antes não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder os conteúdos que vêm por aí, que eu tô preparando muita coisa legal pra vocês e também ativem o sininho de notificação, gente, pro YouTube entregar meu conteúdo pra vocês, tá? Toda vez que eu postar um vídeo, ele vai avisar vocês. Já deixa muito, muito, muito like nesse vídeo pra eu ver que vocês gostam desse tipo de conteúdo e trazer mais vídeos de comprinhas pra vocês, tá? Tem roupa, tem make, tem coisas de pele, enfim, vou mostrar aqui tudo pra vocês. Então, bora lá sem enrolação. Primeira roupa, gente, eu vou começar com essa calça aqui. Que ela é... Eu não sei que tecido que é esse, mas vocês vão saber que é essa calça aqui, olha. Ela tem essas listrinhas, tá vendo? E ela é bem maleável mesmo, ela estica bem. Muito confortável, gente, no corpo. Só aqui, ó, nesse meio que ela tem uma costura meio grossinha, tá vendo? Aqui, e esse daqui acaba marcando um pouquinho a barriga. Eu fiz até um VTzinho pra vocês, experimentando ela pra vocês verem. Tá? Mas ela é muito gostosa, muito confortável. Dá pra usar em várias ocasiões, gente. Eu paguei, acho que R$75,00 nela, tá? Outra calça que eu comprei, gente, é essa daqui. Olha, ela é na cor Marsala. O tecido dela, gente, é tipo um cirrê, tá? Mas é um pouquinho mais grossinho, né? Aquele cirrê muito fininho, não. E ela é a coisa mais linda, gente. Olha só. Ela tem esse zíper aqui embaixo, estão vendo? E ela fica super linda também. Ela já não aperta muito na barriga, fica super confortável, tá? O cos dela é médio, chega a tampar o umbigo, mas não é muito altão. O da preta é mais alto. E ela é assim, gente, olha. Também fiz um VTzinho pra vocês, mostrando ela no corpo como fica. Tá? E eu paguei também R$75,00, gente. As duas foram R$75,00 cada uma, tá? Ela tem esse detalhe aqui também, olha. Fica linda no corpo, gente, essa calça. Atrás ela tem esses bolsos aqui, ó. Mas eu coloquei no VTzinho pra vocês que fica mais fácil de ver. Ainda de roupa, gente, eu comprei esse vestido aqui que eu vou mostrar rapidinho, quando eu vou usar. Na verdade, eu comprei pra ir num casamento, já usei. E agora ele vai ficar para o Natal, minha gente. Vocês vão me ver com esse vestido agora só no Natal. Esse daqui eu não coloquei. Não fiz VTzinho pra vocês, né? Porque vocês vão me ver com ele só no Natal, tá? Então, ó. Ele é lindo, gente. Ele é ombro a ombro. Fica lindo no corpo. Tem esse detalhe aqui, ó. E tô muito apaixonada nele, gente. Não amassa de jeito nenhum. Eu não sei se ele é elanca, sabe? Aquele tecido não amassa. Ó, pra você ver, eu até lavei ele, né? Porque eu já usei. E agora só no Natal vocês vão ver com ele, tá? E ele é maravilhoso, gente. Próxima comprinha, gente, serão os meus tênis que eu comprei, né? Meus sapatos. Que eu comprei, gente, esse tênis branco aqui. Que eu já até mostrei pra vocês lá no Instagram. Quem me segue no Instagram já viu o dia que eu comprei. Esse e o outro que eu vou mostrar já, já. Se você não me segue no Instagram, já segue lá. É Jessica Teixeira Makeup, tá? Que eu tô postando muita coisa legal lá, tá, gente? Tô cada dia mais ativa lá. E prometo ficar mais ativa ainda. Vocês tão me pedindo, né? Então, gente, esse tênis aqui, ele é da Visano. E ele é lindo, lindo, lindo. Branquinho, branquinho, tá? Ele tá com a sola imunda. E não sai, eu já lavei, já esfreguei. Porque anda no asfalto, aqui, ó. Fizei no piche, ficou tudo sujo. E também fiz um VTzinho dele pra vocês acompanharem aí. Pra ver como que fica no pé. O próximo, gente, comprei no mesmo dia, é este tênis aqui, gente. Que ele é uma cor linda demais. Olha isso. Ele é um rosa. Eu não sei que rosa que é esse. Mas, ele... O soltinho dele é branco, olha. E ele tem uns furinhos, tá vendo? Esse aqui é da molequinha. Ah, gente, esse aqui é um tênis infantil, tá? Ele é número 35, mas a moça falou que é o tênis infantil, sapatos infantis. Vai até a numeração, acho que... Ah, eu não sei, vai... Dá pra todo mundo usar. Não sei se o pé das crianças estão maiores, né, hoje em dia. Mas ele é infantil. Ele é da molequinha. E eu também fiz um VTzinho pra vocês verem como que fica no pé. E eu gostei muito, muito, muito dele. Porque, apesar dele ser rosa, ele combina com muita coisa. Ele é um rosa mais nude, vocês estão vendo? E eu amei, gente. Ainda para os pés, gente, comprei essa sandália da BBC. Que é a coisa mais linda que vocês vão ver, gente. Eu, pelo menos, amei. Ela combina com tudo. E eu também já usei, tá? Só que ela dá pra usar em várias ocasiões, gente. Olha que coisa mais linda essa sandália. Ela é muito perfeita, gente. Ela é um nudezinho, bem begezinho, assim, sabe? Muito gostosa. Tem esse saltinho aqui, que ele é super confortável, gente. É uma delícia. Porque eu não posso usar muito salto, muito alto, nem muito fino. Mas esse daqui é perfeito. Fica a coisa mais linda. Combina com qualquer roupa, gente. Com qualquer ocasião. Dá pra usar essa sandália. E ela é maravilhosa. Também fiz um VTzinho aí pra vocês verem como fica no pé, tá? E eu estou apaixonada nela. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas de pele, de make, que eu comprei, tá? Então vamos lá, gente. A primeira coisa que eu comprei foi o BB Cream da L'Oreal, meu queridinho, que eu sempre uso. Já falei pra vocês, tá? O meu é na cor clara. Então eu estava precisando. Comprei também, gente, esse esmalte na United. Maravilhoso, que eu não abri porque eu estou querendo fazer um vídeo com ele, que é surpresa. Estou louca pra usar, gente. É um rosa maravilhoso, olha. Comprei também, gente, esse algodãozinho aqui, ó. Que é em disquinhos. Eu nunca tinha usado e eu simplesmente amei, tá? Foi indicação da Fernanda Petrizi, gente. Ela é maravilhosa. E ela dá muitas dicas de make. Então ela falou que desses disquinhos aqui. E eles são bem melhores, viu, gente, do que o algodão normal. Tanto pra tirar a maquiagem, quanto pra passar produto no rosto. Como um tônico, por exemplo. E eles vêm assim, olha, gente. Tá? Eles vêm vários disquinhos, olha. Aí tem essa parte que tem umas listrinhas. E tem a parte de trás, que é mais macinha. Comprei também, meninas, este... Essa máscara de cílios aqui, da Playboy, gente. Eu paguei 10 reais nela apenas. E ela é extra volume, tá? Vem 15 ml. Olha essa embalagem. Que linda, gente. E essa máscara é simplesmente incrível. Ela coloca... Inclusive, eu esqueci de passar a máscara pra fazer esse vídeo. Olha só. Olha, gente. Nem que posso passar muito, porque ela vem com muito produto. E... Incrível essa máscara, gente. Amei, amei, amei. E por último, gente. Comprei isso daqui. Que eu não usei também. Que é uma pedra pônes, gente. Que é... O que que é? É pra lixar o pé. Eu comprei pra lixar o pé. Pra tirar aquele casfudo que fica no pé, sabe? O meu pé nesse inverno começou a ressecar. E eu esqueço de passar as coisas nele. Então ele tá meio cascudinho. Agora já não tá mais, não. Mas ele tava. Então eu comprei essa pedra pônes. Que eu acho que ela é pra lixar o pé, né, gente? Enfim. Eu acho que é. Então essas foram as comprinhas, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um like nesse vídeo se vocês gostaram. Pra eu trazer mais vídeos desse tipo aqui pra vocês, tá bom? Me fala aqui nos comentários se vocês gostaram, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal também se você já tá chegando agora. Obrigada por assistir. Mil beijos e fiquem com Deus. Tchau.